E compartilha com seus amigos, então galera, aperta o sininho, dá um like, um coração, faz tudo, compartilha com seus amigos. Quem gostou do vídeo, já aperta nesse sininho, já aperta nesse coração, nesse like, já aperta em tudo e compartilha com seus amigos, que seus amigos vai deixando um like, like, like. Quando deixar um like, eu vou estar cheia de likes, vai ser muito divertido, e eu vou postar muito mais vídeos com todos os seus likes, né? Tchau! Tchau!